Olá, eu me chamo Mauro Seabra e estou aqui para mostrar para vocês o novo espaço da ultrassom do Amaral Costa. O espaço de ultrassom está maior e muito mais confortável para nossos clientes. Agora nós temos oito novas salas para melhor atendermos, aumentando o número de procedimentos ao dia. Com esse novo espaço, nós oferecemos conforto, rapidez e segurança. O Amaral Costa está de braços abertos para recebê-lo nesse novo espaço diferenciado.